Olá a todos, continuando mais uma aula sobre o nosso livro Tzitkata Tzadik, Uraf Tzadok HaKoen, de Lublin. Certo? Então a gente falou na última aula sobre o conceito de como é importante o início de tudo conhecer para quem a gente está fazendo as nossas atitudes, para quem a gente está fazendo uma brahá para quem a gente está servindo, para depois poder servir, né? Que nem a gente trouxe o Passu, que ele trouxe Da etelokei avirra, saiba quem é o Deus dos seus antepassados e depois está escrito, Ufdeu, e sirva a ele. Então continuo o Tzadok HaKoen falando que esse reconhecimento, essa consciência de Hashem Zew Atchalat Aknesah, isso daqui é o início da entrada do ser humano para a Torah, certo? Como está escrito O início da sabedoria, antes mesmo de você abrir um livro de Torah o início de tudo tem que ter o quê? Irat Hashem, o temor a Hashem Isso daqui, uma coisa que é importante, o Uram traz até no Moreno Vuhim que a pessoa sempre tem que ter cada vez mais conhecer quem é Hashem, óbvio, através das atitudes dele, do que os nossos livros ensinam e não do que a pessoa imagina da cabeça dela porque senão a pessoa pode criar uma divindade conforme o que ela acredita eu vi um inscrito de uma pessoa, que era uma pessoa que era até bem religiosa fazia parte da comunidade, ele acabou se afastando um pouquinho mais e ele acabou se escrevendo o Deus que eu acredito não castiga as pessoas o Deus que eu acredito é um Deus só de amor isso daqui pode parecer palavras bonitas, palavras humanistas palavras que para todo mundo vão falar, olha que lindo mas é que vai totalmente contrário ao Hashem, que é o Hashem ele está criando um Hashem, que é a mente dele para ele, já que ele quer ser bonzinho com todo mundo quer agradar todo mundo, para ele o Hashem é o que ele criou na mente dele ou seja, que a gente vê que pela Torá não é isso pelos nossos sábios não é isso, pela Agmará não é isso então isso daqui é um pequeno exemplo como muitas vezes a pessoa pode fazer o quê? pelos interesses dela, pelas vontades dela começar a criar Hashem da maneira que ela imagina então por isso é muito importante a gente sempre lembrar que na Yahadut, no judaísmo, a gente sempre se baseou muito nas palavras dos profetas e na hora que a gente fala de profecia a gente sempre tem que lembrar o que é a profecia profecia é justamente uma informação que ela vem de fora ou seja, não é o ser humano interpretando aquilo lá não é o ser humano entendendo, filosofando, achando Hashem é isso, é aquilo é uma informação que ela vem direta para o Navi de uma forma assim, direta, sem interpretação dele onde ele recebe aquela informação de uma forma pura e verdadeira isso é um verdadeiro profeta aquele que ele consegue ter esse contato com o divino e com o espiritual de uma maneira onde ele está se anulando 100% e nada mais é válido para a gente receber informações do que através dos profetas do que através dos nossos sábios do que através da Torá então o Rav Tzad Akon continua falando que o irat chamayim, que nem a gente falou o temor a Hashem esse conhecimento Hashem, o temor a Hashem o aliedê, ele se perpetua, ele acontece quando? quando a pessoa vai ter uma postura de ela vai estar reconhecendo que Hashem está na sua frente a cada instante como escreve o próprio Remar no Shulchan Arur no início de Orachai, mas assim fala ele cita aqui esse Remar que na hora que a pessoa vai colocar o Remar é um legislador dos Ashkenazim tem o Shulchan Arur onde é o Rav Yosef Karo que ele escreve Alachá para os Faradim e muitas vezes também para os Ashkenazim quando não tem diferença e H.A. é o Remar quando ele vem acrescentar diferenças que tem para os Ashkenazim e logo no início do Shulchan Arur o Remar ele escreve que a pessoa tem que colocar no coração dela que Hashem, que é o grande rei que ele preenche toda a terra a honra dele preenche toda a terra ele está na tua frente ele está vendo as suas atitudes imediatamente a pessoa vai ter a Ira a Arnaá e o Parra ela vai ter o temor a humildade e o Parra seria como se diz um sentimento de surpresa de estar surpreendido de Ashkenazim e vai se envergonhar dele Ira na verdade seria mais de uma coisa de temor de você ter uma pessoa importante falando em conceitos humanos você de repente percebe que está entrando um presidente muito importante uma pessoa, um rabino muito importante você se enche de Ira não é que ele está te ameaçando te assustando mas você se enche de Ira pela posição que essa pessoa ocupa ou pelo cargo que ela tem ou pelo que ela representa o Parra seria aquele susto que você tem instintivo então na verdade o Remar ele traz essas três coisas o Ira que a pessoa vai ter pela grandeza de Hashem a Arnaá que seria essa humildade de você falar puxa eu não sou o dono do mundo não sou o rei da cocada eu tenho que colocar limites na minha vida essa Arnaá é dar um passo para trás não é tudo que você faz abaixa um pouquinho e esse Parra de até a pessoa ficar com esse sentimento como se diz até de alerta a cada instante o Raman fala que o maior perigo do ser humano é quando a gente deixa ir no automático na hora que a pessoa ela pode ser morta sabe que a gente já mencionou isso e ela deixa a mente dela livre aí ela vai cair nas piores coisas uma mente livre é onde entra todas as besteiras então esse Parra ele vai deixar a pessoa num estado de alerta óbvio que eles tem muitos níveis disso tem uma história interessante do Rebedigur uma vez o Rebedigur ele estava viajando com os Hassidim para determinado lugar e no carro o motorista acabou tendo um problema um acidente o carro começou a cair por uma ribanceira só que era um negócio muito íngreme o carro foi acelerando e todo mundo começou a gritar no carro desesperado e eles viram que o Rebede nem se mexeu ficou parado no lugar quando o carro assentou ninguém se machucou Baruch Hashem eles viram o Rebede normal e perguntaram pra ele ele falou Rebede eu não entendo o carro estava despencando da ribanceira a gente podia morrer como pode ser que você conseguiu se manter estável a mesma coisa ele falou eu não entendo o mesmo medo que eu tenho de Hashem quando eu estou no dia a dia quando eu estou sentado na minha casa é o mesmo medo que eu tenho de Hashem quando a gente está caindo na ribanceira não mudou a presença de Hashem na minha frente é a mesma caindo da ribanceira ou no meu dia a dia então por que eu vou entrar num pânico maior porque está caindo da ribanceira se eu tenho essa mesma sensação em todos os momentos isso foi o que ele falou então isso aqui é uma grande lição sobre esse párat porque o párat que a gente está falando esse irat chamayim não é a pessoa viver uma vida de medo muito pelo contrário é a pessoa viver uma vida muito mais tranquila porque na hora que você entende que tem meler malhem lachim que é a kadosh baruchu perante a gente na nossa frente a todo momento a cada instante óbvio por um lado é uma responsabilidade maior de como você se comportar o que você vai fazer mesmo que não tenha ninguém olhando como você vai estar se portando mas por outro lado também dá uma segurança de poxa os outros eventos não é que eles estão fora de controle não é que o negócio está desenfreado e agora pode acontecer coisas além do que a gente gostaria e esperaria não a Shem está controlando tudo então são dois lados de uma moeda muito importantes ele vai por um lado dar uma consciência maior um despertar maior mas o outro lado vai trazer muito mais segurança sabendo que existe uma organização no mundo existe uma ordem existe uma supervisão existe um cuidado existe um criador e tudo isso aqui faz toda a diferença então continua Aratzadokakon falando que Verraino e na hora que a gente coloca no coração isso daqui através das Brahot ele fala a melhor maneira da gente interiorizar esse contato essa essa percepção essa visão essa vivência de a Shem está na sua frente é quando através das Brahot na hora que você vai fazer uma Braha ele fala uma coisa muito curiosa uma coisa que Hazal falam e ele traz daqui de uma monomanada muito bonita ele fala assim Hazal quando os nossos sábios eles decretaram as Brahot eles toda Brahal ela começa numa linguagem de eu falando com uma pessoa na minha frente ou seja a pessoa quando eu falo não pessoa ser humano mas a pessoa ou personagem eu estou falando para uma pessoa que está na minha frente ou seja em segunda pessoa para você na verdade você em português é a terceira pessoa seria tu segunda pessoa Baruch Atá então aqui a tradução Atá seria tu em português lembra você já é terceira pessoa essa seria a conjugação do ele então Baruch Atá então você está falando como se fosse direto para Hashem Baruch Atá Hashem Elokeino Melech Haolam o rei do mundo então o Hazal fala você perdeu aqui a pessoa na frase porque por um lado você está falando com tu que seria em segunda pessoa depois você vai para a terceira pessoa o rei calma ele é o rei mas está falando com você porque tem essa diferença de pessoa na minha frente da Brachar e troca né então assim ele fala ou seja a gente fala Baruch Atá ou seja não Baruch Hu bendito é ele Baruch Atá bendito é tu lembra bem na verdade Baruch não é bendito vamos corrigir isso aqui Baruch é fonte das bênçãos né porque Baruch ser bendito é como se você estivesse dando a Brachá para Hashem você é bendito e não é essa a ideia o Baruch é a Hashem ele é a fonte das bênçãos Baruch é ele que traz ele que emana as bênçãos Baruch a fonte das bênçãos Atá é tu certo Hashem então eu já estou falando em uma linguagem direta por quê porque logo no início da Brachá assim fala você tem que como se fosse colocar Hashem na sua frente na hora que fala Baruch Atá é tipo tá aqui que nem esse papel pode estar na minha frente assim como esse livro pode estar aqui ou seja Hashem tem que estar na tua frente certo e ele fala e você tem que imaginar queílo como se Hashem tivesse como se Hashem estivesse na sua frente e estivesse ordenando você fazer aquela mitzvah ou aquela atitude e com isso você vai fazer o quê despertar o irat chamai ou seja olha que interessante ele fala a Brachá é uma forma ativa de você estar falando uau para um segundo percebe imagina que Hashem está na tua frente como se ele estivesse falando para você levanta faz isso como se tivesse uma pessoa te ordenando muito mais mas para a gente imaginar isso daqui essa presença de Hashem na nossa frente imaginar como se ele estivesse naquela ordem ordenando eu vou colocar um Tufilin colocar um Tufilin ou colocar um Talit fazer uma Brachá do Talit fazer a Brachá do Tufilin na hora que eu começo Baruch Atá nesse Atá você tem que falar é como se Hashem estivesse na tua frente falando fulano vai agora coloca o Tufilin uau você recebe imagina um pedido se vem uma pessoa importante pede uma coisa você vai fazer com maior alegria com maior honra imagina eu estou podendo ajudar aquela pessoa tão importante imagina para Hashem mas ele acaba o ciúmo dele é de Lashornistar é uma linguagem oculta em terceira pessoa e para a gente entender a terceira pessoa a gente vai continuar na próxima aula Música 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 Música